Quero que você se for, me avise por favor meu bem Não gosto nem de pensar, se você me abandona sem dizer, sem dizer porquê Quero que você se for um dia, pense bem no que será de mim, longe de você Porém não vá embora, sem me dizer Pois o seu amor é meu, porém não sei até quando, meu bem Pois você me deu motivos e razões pra desse amor duvidar Quero que você se for um dia, pense bem no que será de mim, longe de você Porém não vá embora, sem me dizer Quero que você se for Quero que você se for um dia, pense bem no que será de mim, longe de você Porém não vá embora, sem me dizer Quero que você se for um dia, pense bem no que será de mim, longe de você Quero que você se for um dia, pense bem no que será de mim, longe de você